Bom dia, galera! Olha, gente, novamente o bairro Niterói sendo atingido. Olha, olha como que tá isso. É só Deus mesmo, tá, gente? Pra ter misericórdia de nós. É só Deus. Olha aqui. Estou aqui agora, ó. Bairro Niterói. Ninguém vai, ninguém passa, ninguém faz nada aqui, ó. Ó. Olha como que tá isso. Olha como que tá. Olha como que tá. Olha como que tá. Olha como que tá. Rio Carangola, pessoal. Zaguando no Rio Muriáé. Tchau. 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 Tchau.